A gente anunciou que teríamos um cara a cara, hashtag SCBrasil, a galera falou. Do lado do Flamengo, quero ver da disputa e do lado do Corinthians, respeita a minha história. O que vocês estão achando que vai rolar aqui? Vamos começar no gol. O que vai rolar é que você vai pro print e você vai fazer a alegria do pessoal. E você começa a formalizar. Cássio e Santos. Cássio. Sem muita conversa. Cássio. Olha que maravilha. Não é aqui, rapaz. É aqui. É aqui. Aí sim. Eu vou até... Pra ficar mais à vontade, desabotuar o palito. Zupac, lateral direito. Fagner ou Rodinei? Sem muita conversa. Segue o baile. Segue o baile. Fagner. Aí começa a ter conversa. Sim. Gil e Davi Luiz. Bom, hein, sim? O Davi Luiz é um jogador de futebol mais importante, mais bem sucedido, com uma carreira maior do que a do Gil. Não se discute. Ah, mas quem está melhor nesse momento? Dificílimo, porque o Gil, como disse o Gustavo mais cedo no programa, fez um tremendo jogo numa situação muito desvantajosa pra ele, ao entrar meio em emergência na bomboneira. Mas isso já faz tempo. E eu acho o Gil um grande zagueiro, um jogador muito confiável, com história no Corinthians. Mas o Davi Luiz é mais jogador que ele. Eu vou pautar o meu voto pelo que eles entregam. E a temporada do Gil, pra mim, é melhor que a do Davi. Peraí. Então você vai de Gil e você vai de Davi Luiz? Oh, rolou um voto de Minerva. Ah, eu vou de Gil. Também, assim, no par ou ímpar, muito provavelmente, se estivéssemos jogando aqui, talvez eu escolhesse o Davi Luiz. Mas aí eu vou no contexto do Zupac, de história, que momento, o raio-x do momento e vamos que vamos. De hoje não, de amanhã, né? Tá todo mundo esperando o que vai acontecer amanhã, né? Exato. E aí o amanhã, o atual tá valendo mais do que. E que isso aí, meu? É Balbuena e Léo Pereira? Balbuena. Com bastante tranquilidade. O Léo vem num crescimento na temporada, assim, né? O Léo Pereira virou um titular incontestável da zaga do Flamengo no momento em que não se esperava que isso fosse acontecer. Mas o Balbuena chega e ele já chega entregando um nível técnico muito alto. Só dois jogos que ele fez. Mas é um nível técnico que me surpreende e, como eu falei mais cedo, a impressão que dá é que ele já está nesse time há algum tempo. Então eu voto no Balbuena também. Eu preciso dizer pra vocês que eu não estava preparado para o voto de Minerva, embora soubesse disso. O meu, sabe o Diabinho e o Anjinho falando? Meu, eu, Davi e Luiz, eu já estava quase votando, meu, anulando meu voto. Você sabe que nesse exato momento estão tirando algum print da tela e nos chamando de bairristas, né? É, com certeza. 011. Mas é, nós não. Felipe. Não, Felipe, Lucas. Não, Felipe, é, exatamente. Essa pressão já já o Davi e Luiz vai pular pra lá. Mas vamos lá, Piton e Felipe Luiz. Felipe. É, o Piton faz uma temporada de crescimento que me surpreende, assim. Não esperava a evolução que ele mostrou essa temporada. Mas o Felipe Luiz tem uma solidez, né? Não é um jogador de destaque, mas ele mantém um nível que contribui muito pro crescimento do time. Eu já tinha até clicado, porque se viesse pra mim no voto de Minerva, seria Felipe Luiz. Aqui puxarei. Vamos para Cantilho e Thiago Maia. Agora começa o barrismo do outro lado. É, agora acho que vai mudar a cor desse telão, mano. Não sei se o Cantilho estará em campo amanhã, acho que não. Mas já que a proposta é essa, Thiago Maia. Thiago Maia. Cara, eu vou ter que ser consistente. Quer dizer, eu não, acho que não vai chegar pra mim, mas vamos lá. Próximo. Esse eu acho um dos grandes duelos dessa tela. Até porque, assim... Maicon e João Gomes. O Maicon, ele é mais jogador do que o João Gomes. Sim. O Maicon voltou mal da lesão, né? Isso. Ele teve uma lesão muscular chata. É raro o jogador ficar tanto tempo fora como o Maicon ficou por lesão muscular. E isso tem um impacto. E ele volta no momento importante do ano. Ele não volta jogando bem. Mas o Maicon é mais jogador que o João Gomes. O Maicon, pra mim, é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. Então eu voto no Maicon. E aí, André? Eu trato isso... Quem eu escolheria pra jogar no meu time entre esses dois hoje ou amanhã? Maicon. Tá. Embora o João faça uma ótima temporada. Sem dúvida. Então, por isso que eu falei do Minerva se chegasse em mim. Porque, pra mim, esse duelo tem a dinâmica de Davi Luiz e... É isso. Pra mim é Maicon aqui. E pra mim, lá em cima, é Davi Luiz como jogadores. Mas pelo momento, momento, raio-x de momento, se viesse no Minerva, eu teria ido no Gomes. Quando eu descer e escrolar a página, o Davi Luiz ainda tem a possibilidade. Não, Minerva não pode voltar. Voltar. Vamos lá. Duque Eros e Everton Ribeiro. Duque Eros faz uma temporada muito boa. Talvez seja o jogador mais regular do Corinthians na temporada inteira. Mas o Everton Ribeiro cresce muito nas mãos do... Eu ia falar do Cuca. Do Dorival Júnior. Everton Ribeiro. Já sentiu ali? Segue. Segue. Everton Ribeiro. William e Arrascaeta. Aí é complicadíssimo, porque a comparação de dois jogadores diferentes e dois grandes jogadores. Mas, de novo, amanhã, se eu precisasse escolher entre... Eu nem acho que talvez seja certo colocá-los no cara a cara. Mas, se eu tiver o William e Arrascaeta para jogar amanhã uma partida importante, eu escolho hoje o Arrascaeta. O problema é que se a gente mudasse, aí com o Pedro não ia ser, de repente era com o Gabigol. Ia ser difícil esse emparelhamento. Então, Arrascaeta, o André e vocês, o Pac. É engraçado, né? Porque, assim, o William, para mim, é melhor jogador do que o Arrascaeta. Mas a temporada de ambos não se compara. Arrascaeta. Eu também vou de Arrascaeta, porque entra na história lá de Davi Luiz, também da história, né? Estamos falando, não só de momento, Arrascaeta não é só um ano, mas, enfim. Yuri Alberto e Pedro. Ah, não. As duas escolhas aí, você já pode descer. Ah, é? Pode ser rapidinho. Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol. Vamos lá. Pedro e Gabigol. E aqui, técnico. Vitor Pereira. André? A amostra do Dorival no Flamengo é ótima, mas é pequena. Nós devemos escolher pelo todo a carreira do Vitor Pereira. É uma carreira internacional. O Dorival é um treinador com bastante história aqui no Brasil. Eu entendo que a escolha óbvia é pelo Vitor Pereira. E até olhando para o que eles entregam, é claro que o Dorival chegou e, num tempo mais rápido, levou o Flamengo a um nível de performance muito alto. Mas talvez isso não seja mais surpreendente do que o que o Vitor Pereira conseguiu fazer, onde ele conseguiu levar o Corinthians com os problemas que ele teve na temporada inteira, nas três competições. Então, acho que ainda assim, reconhecendo que o Flamengo joga mais do que o Corinthians e que o Dorival acertou o time em menos tempo do que o próprio Vitor, mas a quantidade de obstáculos no trabalho do Vitor Pereira... É, quem trabalha melhor até agora, acho que está respondido. Vamos então de Vitor Pereira e assim ficamos com... vamos lá. Acho que vai dar 6x6, hein? Cássio Fagner, Gil Balbuena, quatro corintianos. Maicon, cinco. De linha são cinco corintianos e seis rubro-negros. E aí o Vitor Pereira empata. Essa seleção, né, tirando o Vitor de 1x11 aí, mostra muito do que a gente espera que seja o jogo de amanhã. O Flamengo com um ataque muito forte, o Corinthians com uma defesa muito forte. Esse encontro, ele é muito interessante para o jogo de amanhã. Sei que vocês em casa devem concordar e discordar, embora eu acho que poucos aqui tenham um debate. Alguns foram muito fáceis de apontar, como eu disse a história ali do Minerva, do Davi Luiz. Eu vou me pegar até dormir com essa história, porque realmente é um grande embate, mas estamos falando de dois grandes. jogadores e aqui, setor ofensivo claramente, Flamengo, setor defensivo, uma vantagem para o Corinthians. E na beira do gramado, o Vitor Pereira levou a melhor. E vocês?